Olá, crianças! Meu nome é Luciana, eu sou evangelizadora do Edgar Armand, do ciclo primário. Vamos nesse momento, serenando nosso coração, fechando nossos olhos físicos, fazendo uma respiração profunda, sentindo o ar passando por cada célula do nosso corpo, limpando miasmas, tristezas. Vamos agradecer ao nosso anjo guardião por toda a proteção, por todo o amparo e ao nosso Mestre Jesus. E vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A nossa aula de hoje é a obediência. Quando Jesus retornou ao lar espiritual, ele nos deixou muitos ensinamentos, dentre eles a obediência às leis de Deus. Devemos também obedecer os adultos responsáveis por nós, como professores, avós, tios, porque eles nos amam e querem sempre o nosso bem. Todos nós devemos a obediência a alguma lei, seja ela de Deus, como as leis dos homens. Nós adultos também obedecemos, ou vocês acham que não? Sim, obedecemos. As leis de trânsitos, nossos chefes, nossos pais, mesmo tendo nosso livre-arbítrio. Já pensaram se todos nós fizesse o que desse na cabeça? A confusão ia ser grande. Por muitas vezes, teimamos e não fazemos a coisa certa. Aí pagamos o preço. Jesus, quando encarnado, obedeceu a Deus para manter a ordem no universo. Criou leis que nos regem até hoje. Essas leis são verdadeiras e imutáveis. Como as leis da justiça, de amor, de caridade. Leis que devemos seguir para evoluir e encontrar a verdadeira felicidade. Para sentir o coração cheio de amor e alegria. Então, crianças, eu sei que por muitas vezes é difícil. A mamãe fala, o papai fala. Aí a gente sempre teima. Mas, às vezes, dá muito errado. Entendeu? Então, vamos fazer um esforcinho e obedecer. Que tudo flui bem. Tchau! Em uma cidadezinha chamada Virtude, mora uma menina chamada Doçura. Ela é muito amiga de duas irmãs, chamada Obediência e Resignação. Certo dia, a Doçura foi brincar com suas amigas. Amiga, vamos dar uma volta no parque? Oba! Vamos sim! Caminhando pelo parque, as meninas conversavam bastante. E no meio da conversa, Doçura pergunta. Meninas, sempre tive uma curiosidade. O que significa o nome de vocês? A Doçura. Meu nome já diz tudo. Obediência. Vem de obedecer. Quer dizer, respeitar todos aqueles que Deus nos colocou junto de nós. E quem são essas pessoas? Ó, af, e nossos pais, avós, tios, professores, evangelizadores e etc. E por que você ficou tão chateada ontem, quando a mamãe disse que não podíamos sair para o shopping, cinema e nem ir para a escola? Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Af. Mas, irmã, a mamãe já explicou o porquê não podemos sair. Já sei, é aquele tal de coronavírus. Isso mesmo, temos de cuidar da nossa saúde e pensar nos outros também. Ficarmos em casa neste momento é um ato de amor e resignação. Resignação? O que você tem a ver com isso? Irmã, resignação, meu nome, significa entender e aceitar as coisas que não podemos mudar. É mantermos o coração tranquilo diante das dificuldades da vida. Você está certa, irmã. Eu aprendi a ser obediente. Agora, preciso aprender com você. A aceitar que nem tudo deve ser do jeito que eu quero. Isso mesmo, a obediência e a resignação são virtudes necessárias para a nossa felicidade. Fico pensando se existe alguém que seja obediente e resignado ao mesmo tempo. Claro que tem. Vimos na evangelização que Jesus é o nosso exemplo de virtudes. Verdade! Então, nas minhas orações, vou pedir a Jesus que me ajude a aceitar as coisas que não posso mudar. Puxa, amigas, aprendi tanto com vocês. Agora, não esqueçam de colocar um pouco de doçura no seu dia a dia. Isso mesmo, doçura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti